Marcos é um empreendedor do comércio e hoje você vai conhecer mais sobre a sua história. Eu sempre vivi da ótica do comércio, trabalhei de contínuo, fui para vendedor, depois fui promovido a gerência da empresa. De lá eu fui convidado pelo seu José Ayrton Pontes, que é o seu Boris, fui trabalhar como vendedor. Sempre quis ser um empreendedor do comércio e consegui, através do sindicato, me associei. E hoje, graças a Deus, temos duas empresas, estamos bem. Olá Marcos, vim conhecer a sua ótica. Seja bem-vinda, Carol. Quando você se torna um empreendedor do comércio, você gera vários benefícios. Mas você sabia que tem contribuído e muito para transformar a vida de várias pessoas? Não, não sabia. Vamos conhecer de pertinho? Vamos. Oi, Lara. Olá, Carol. Prazer, Marcos. Nos fale como é que funciona o núcleo Sesc Saúde. Mais de 25 atendimentos diferenciados em saúde. Nós temos desde os serviços de fisioterapia, RPG, pilates, terapia ocupacional, psicoterapia, atendimento odontológico, avaliação nutricional. Essa é a Marcia, frequentadora assídua do núcleo Sesc Saúde. O que você acha dos serviços do Sesc? Eu uso bastante mesmo. E o que chamam de verdade a atenção é o preço que é diferenciado e o atendimento que é muito bom. Marcia, você imagina o que a história do Marcos tem a ver com a sua? Tenho uma ideia, mas por favor, detalhe mais. São empresários do comércio de bens, serviços e turismo que contribuem para que o Sesc realize várias atividades. Olha, é muito bom saber dessa iniciativa do comércio perante ao Sesc e também a vida da gente. Isso me dá ânimo para continuar trabalhando, contribuindo com a Marcia e a vida de outras pessoas. Sistema Fê Comércio. É o comércio transformando vidas.